Na final da UEFA Europa League, Pitbull teve que suar, teve que jogar muita bola e até fazer gol de pênalti. Isso, mano, vocês não falam, né? Agora vocês não comentam. Mas a gente vai pra essa decisão e vamos buscar o caneco. Vamos encarar o Arsenal duelo pela liderança da Premier na penúltima rodada. E durante isso teremos a decisão da Europa League e na sequência a última rodada contra o Leeds United. Mas aí o que que rola? Se a gente bater o Arsenal, a gente já é campeão. Uma vez que vai faltar apenas 3 pontos em disputa e nem eles, muito menos o City, vão conseguir nos passar. Formação do Liverpool tem o Ansu Fati e o Ryan Vitor pra essa decisão. É óbvio que o Pitbull tá lá, né, pai? Lá em primeirão, centroavante e nato. O time do Arsenal não é nem um pouquinho ruim. Eu sou arriscado a dizer que até melhor que o nosso, o Martinelli com 86, o Bukayo Saka com 91, mano. E tem o Kai Havertz ali no ataque 8-3. E se você tá curtindo a série e tu tá ligado, o esquema de sempre voadora no like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga lá no Instagram, Geração Gamer 2 e 3. Meus outros canais no YouTube, links na descrição. E vire membro do canal e tenha acesso antecipado aos novos episódios do Pitbull enraivado. Suizão autorizou debaixo de chuva no One Field. Temos que vencer pra comemorar o Caneco diante da nossa torcida. O Arsenal precisa vencer de qualquer maneira pra seguir sonhando com o título. Já o enraivado aparecendo, pede uma tabelinha, manda por cima, mandou por baixo, tá de boaça. Ele já meteu vários gols assim ó, carregando, achando espaço, pintando, batendo e explodindo na defesa. Cara, eu nem vi que essa bola tinha sobrado pra gente. Aí temos mais jogada, o time vem naquele esqueminha. Enraivado pediu essa, já fintou, olhou, preparou, chute, dominou, nossa, dominou, puxou pra canhota. Chute tá saindo forte, mano, o Mar tá tendo espaço. Pitzim, pitbullzão, tá naquele esquema ó, tá achando sempre uma brecha pra dar aquela finalização. Agora é só acertar. E olha que lindo, mano, gráficos em 4K, pai. Que isso, que beleza. Liverpool tenta novamente. O empate não garante o título, né. O empate, se o City vencer, vai a 75, ainda vai ficar 3 pontos e pode tirar no saldo o confronto direto. Olha só o presentinho. Ah, deixa eu falar, velho, a hora que eu fui tocar. Aparentemente, essa decisão vai ficar pra última rodada, porque dá uma ligada. O Arsenal faz 1x0, Gabriel Martinelli. Na verdade, o gol do Arsenal foi do Kai Havertz. E vamos acordar pro jogo, vamos caprichar mais nessa finalização. Aí jogada individual sofreu falta. Já manda que eu toque o cara. Ô mano, dá uma agonia quando os caras não tocam uma bola tão boba dessa. Vai mandar cruzamento, ó. Deixa o Arnold, mandou de frente, escora pro pai. Pitbull emendou. Do jeito que veio. Tem mais jogada. O time pegou, hein. Aí o Pit. Vai lá Pitbull, enraivado. Escapou do primeiro. Ih, canetinha no segundo, pai. Canetinha no segundo, caprichou. Vem bombar, vem bolar na rede. É gol do Liverpool de Pitbull. Fala aí, Clebão. Como que é? Gol do Liverpool. E é nesse esquema. Aí mano, escapando, metendo canetinha. Passou sem dó. Não adianta, não adianta. Se der aquela puxadinha, o cara vai dar o bote. Você sempre consegue dar uma caneta. Nós queremos emoção e emoção tem que ter o Arsenal também chegando. E veio de novo com Kai Havertz. Golaço, hein. Meteu na gaveta. 2x1 de novo na frente. Vai mano. Pitzão. Dominou e vem no esqueminha. Chega pra dentro. Vai moleque, vai moleque. Prepara ali o canudo. Tem espaço solto. Tomou. Bata dentro. Gol do Liverpool de Pitbull. Que cacetada. Gol do Liverpool. Na boa mano. Que cacetada. O goleiro ficou ali ó. Mas a bola foi tão forte que tocou no travessão. E o goleirão achou que ia pra fora. Dá uma ligada de novo ó. Ele pediu pros caras saírem da frente. Aparentemente ele nem viu né. Quando ele... Olha lá. É mesmo ó. Ele pediu pros caras saírem da frente. Quando foi ver, a bola já tava lá dentro. Que gráfico lindo. Vamos que tem. Vamos que tem mais. Pitzeira. Já pediu esse lançamento. A gente quer o título. É agora. É agora Pitbull. Rapaz. Mandou Pitbull longe. Tirou a gente das quatro linhas. Fizou marcou a falta. Mas olha só. Caramba hein. Saiu catando o cavaco Pit. Bora que vai ter bom lance hein. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado o Pitbull. Pra fora. Tem mais. Pitzeira passou. Ih. Tirou. Vai moleque. Faz um pênalti aí pra nós. Que nós não vai errar de novo não. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. Penalidade máxima. É pênalti pro Liverpool. De Pitbull. Ele tá no esquema. Não adianta chorar não. Ufa mano. Olha aí. Eu não sei o que que a gente arrumou nesse jogo. Mas o gráfico hoje tá absurdo. Com essa chuva ali. Um sol batendo. Sol e chuva. Anfield lotado. Tá lindão. Será que o Pitbull vai meter mais uma cavadinha? Será que ele vai ser abusado? Vai lá Pitzeira. Vamos lá Pitbull. Oh que cobrançagem. Aprendemos. Aprendemos a bater pênaltis. É gol e rex trick. Vai Clebão. Fala como foi. Gol do Liverpool. E não tem como pai. Não tem como. Aprendemos. Aprendemos a bater pênaltis. Como que um goleiro pega uma bola dessa? Me avisa. Me avisa se existir um goleiro nessa parte da terra. Ou até em outro planeta. Que pegue um pênalti desse. Vamos ver na batida. Mas ele castigou. Ele deu uma bambuzada. Caramba. Eu achei que ia furar essa rede. Que cacetada do Pitbull. Bateu bonito demais. Pitzeira. Dominando e distribuindo para o Arnold. Alexander. Arnold. Tentou. Pitbull dominou. Vai garoto. Tenta a finta. Nossa. Aí não dava né. Mas seria um golaço se passasse. Vai acabar o jogo. A gente vai conquistando o título da Premier. Pode apitar juizão. Vamos que vamos. Acaba essa bagaça seu juiz. Olha o Pitbull chegando ali. Está arregaçando essa bola. Vai terminar. Chutão. Mais um título para a carreira. Campeão da Premier League. Pitzeira. Meteu o hat-trick. Kai Havertz fez os dois do Arsenal. Só que insuficiente. Porque de um lado tem o melhor jogador do planeta. B. Que vai buscar o tri. Bola de ouro seguido. Cara lindo demais. Essa taça da Premier League. Agora moleque. Já conquistamos a Premier. Que era o grande foco aí nessa chegada para o futebol inglês. E dá para o Pitbull ver o que ele vai fazer o ano que vem. Vai tentar mais um título. Vai jogar a terceira temporada seguida no Liverpool. Ou ele vai buscar novos ares. O que vocês acham? Cara ficou muito maneiro esse gráfico. Meu Deus. Que isso. O City venceu o Crystal Palace. Mas já não era mais o suficiente. Então vamos agora para a final da Europa League. E o bagulho é louco. A gente já vai terminar essa temporada com a média superior a um gol por partida. Pela segunda temporada seguida. Ele tem 56 contra 54 jogos. E a gente já passou o Cristiano também na vida real. Que fez 54 gols na temporada. E que foi eleito o melhor. O maior matador da temporada. 54 gols do Robozão na vida real. E olha aí o Pitzeira já dando entrevista. Dizendo que não tem medo do standard de Liège. E na verdade a gente não pode. Porque o Liverpool tem muito mais tradição. E para termos ainda mais emoção. Vamos jogar com 14 minutos de duração. Ultimamente a gente está jogando com 9. Então caras. Agora vai ter mais lance. E há quem diga que a gente pode ganhar fácil desse time. Eles tem alguns jogadores até que bons mano. Tem um meia de ligação 85. Outro 81. Mas se liga em um zagueiro. O Ortiz. Ele é 69. O goleiro deles é muito bom. 82. É igual o nosso. Mas tem um atacante ali ó. Ponta direita também interessante. É. Se olhar mano direitinho. Não é um time tão ruim. Tá maneiro demais. Olha só o palco da decisão. O Old Trafford. É o mando de campo. É sorteio aleatório. Ninguém é dono da casa. Mas tem 50. 50 de torcida. E essa taça linda para ser levantada ao fim do jogo. É obviamente que a gente não pode esconder. O Liverpool é muito mais favorito. Ainda mais que tem o cara né. O camisa. O enraivado. O pitbull. Vamos ver o que dá para fazer nesse jogo. Vamos tentar brilhar e brilhar muito. Autoriza o árbitro. Decisão da Europa League. O cara que já venceu a Champions. Tenta completar agora o ciclo né. Já temos Mundial. Já temos tudo. Libertadores também. Só falta a Europa League. Para ser sincero com vocês. Esse início ali ó. Tá muito pegado realmente. Os caras estão chegando junto. Mas não sei até quando eles vão aguentar marcar dessa forma ó. Estão chegando com um, dois jogadores trombando de qualquer maneira. Vai cansar. Vai cansar no segundo tempo. É a partida da vida do Standard Liege. E o Liverpool tenta buscar mais um caneco na carreira. Na temporada. Vem bola de primeira na cabeçada. Ele foi uma de zagueiro né. Era para cabecear para o gol. Mas está de boa que tem escanteio. Aí o Pitbull. Está tentando se movimentar. Bola cruzada. Vem. Bem fechada. Aí o Pit. Já recupera. Solta ela na canhota para o Ansufati. Passou Pitbull. Já vai pegar. Já vai preparar para o cruzamento. Olhou na área. Meteu. Bola. Atira a zaga do Standard. E todo mundo vem para a Muvuca na grande área. Pitbull está sozinho. Ou não. Está marcado. Mas consegue ali dividir essa bola. Sobrou para ele. Preparou. Tocou de lado. Estava marcado. Vem mais uma. Recebe essa. Vai garoto. Prepara ali. Tentou o drible. Realmente é o que eu falei. Eles estão dando a vida em campo. Estão marcando com todo mundo. Vem o Liverpool de novo. O Standard não passa do meio campo. Bola para o Pitbull. Golaço. Gol do Liverpool de Pitbull. O melhor do mundo. Gol do Liverpool. É isso aí, meu artilheiro. Vai. Eu estou falando. Eles estão dando a vida em campo. Marcando como se fosse o último jogo de cada um. Só que numa bobeira. No momento, o Pitbull desmarca de todo mundo. E ele precisa de apenas um chute. Um único toque na bola. Para fuzilar ela no cantinho. Sem chance zero. E o goleiro do Standard, Liege. É isso aí, manos. Vamos que tem muito jogo pela frente. E a jogada é com o Arnold. Ele capricha. Tocou de lado. Recebeu de volta. O Pitzeira está esperando. Toque ali, mano. Estão demorando para definir. Pitbull apareceu. Nossa senhora. Vai, goleiro. Vai, jogador. Entrega essa. Erro de saída de bola do Standard. O Liverpool deu uma pressãozinha aí com o Ansu Fati. Ele já rolou para o Ryan Vitor. E olha o chute. Passou perto. E senhoras e senhores, tem jogada do Standard, Liege. Olha que o Liverpool está achando que está ganho, que está facinho. Está abelinha. Rede. Rede. Rede, rede, rede. Que bola, hein. Metida de passe aí do camisa 5. Sensacional. O Arnold estava dando condição para o atacante. Vai achando. Final é final, pai. Empate do Standard. Vamos trabalhar. Vamos lá. Pitbull pediu de novo. De primeira. De primeira. Ele é fora de série. É gol do Liverpool. De Pitbull. 2 a 1, rapaziada. Gol do Liverpool. É nessa pegada. Dois chutes de primeira do Pitbull. Botam o Liverpool na frente. Olha aí. Eu acho que o outro foi de canhota, hein. Esse foi de direita, que é a perna boa dele. Estão com ideia de ir para o jogo, hein. Meteram camisa 9 em campo. E aqui o Liverpool domina. Tem bola chegando. Tem Pit. Um enraivado. Ih. Ele chama para dançar. O juiz não deu falta. Caraca, mano. Tu tá maluco? Eu até larguei o lance. Achei que ele tinha marcado. Vamos lá, Pitbull. Vai, meu garoto. Finta ali. Trouxe mais uma. Caiu de novo. Não tem falta. Não adianta. Aqui não vão. Jogada pode ser boa. Vai pela ponta esquerda. Dança o fight. Devolveu, recebeu aí o Pit. Boa, Pit. Achou espaço na trave. Na trave. Ela fica um tris de ir para o terceiro hat-trick. Decisão de Europa League. Sander de Leage vai pressionando. Também começaram a chegar. Eu falei, cara. Eles meteram camisa 9. Aí o Pepe Sanches cruzamento. Bola com desvio. Liverpool pega. Pitbull já pede. Vamos acionar o contra-ataque. É só tapa com o Arnold. Liverpool recebeu no contra-pé. Que é matar, gente. Escanteio para eles. E o Liverpool de Klopp também dá uma mexida. Botaram o Luiz Dias. Caraca, essa bola estava viva ali na grande área, hein. Estava viva. Ah, meu Deus do céu. Olha só. A batida na gaveta. Gol do Standard Leage. Gol dele. Intelou. Camisa número 5. Agora se liga se você não prestou atenção. Olha o azar. O cara dominou, bateu no calcanhar do Pitbull, velho. 2x2. Vamos remar de novo para voltar a ficar na frente. Por enquanto, prorrogação na final de Europa League. Olha só o drama. Aí erro de passe do Liverpool. O Standard vai meter o terceiro. Eu não acredito. Na trave. Na trave. O Liverpool ficou no fim de tomar a virada. E vem Pitzeira. Vamos lá. Os caras estão, mano. Estão jogando. Estão dando a vida. Bola sobrou para o Intelou. Guardou. 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 3x2. 3x2. Eles viraram a partida. E a gente perdeu, né? Foi desarmado ali, ó. E, cara, cadê a nossa defesa? Não tinha um no Camisa 5. O Arnold, que é lateral, que está jogando mais como ponta, que veio fazer ali a marcação. Olha o Camisa 2, mano. Olha o Camisa 2 onde estava. Verdade que a gente perdeu, né? A gente perdeu essa bola. Mas, pelo amor de Deus, perdi a bola no meio campo. Não foi na saída de jogo. Todos os méritos para o Standard Liege. Mas, agora, mais do que nunca, o time vai precisar do melhor jogador do planeta. Mais do que nunca, a autodependência Pitbull vai ter que rolar nesse jogo. E o Standard não para. Eles estão pressionando de novo. Deus nos ajude nesse contra-ataque. Ryan Vitor. Aí, ele faz isso. Pitbull sozinho, ele faz isso, mano. Aí, ó. Um telô querendo hat-trick. Goleiro bica para longe. É desespero, mano. É desespero. Olha onde o nosso goleiro meteu a bola. 76 minutos. O drama. O bicho está pegando na final da Europa League. Pitbull. Brigou, ganhou. Vem, meu garoto. Vai remando, vai remando. Toca essa aí em profundidade. Os caras estão se escondendo. Os caras estão sumindo. Estão vazando fora. Emerson Royal no lugar do Vanderland. Vai mais um jogador aí. O Emerson Royal agora vai jogar de ponta direita. Não tem essa de ficar ali de lateral, não, mano. Recupera o Liverpool. Pitzeira. Vai, meu garoto. Escapa da falta. Toca para o Arnold. Vamos que vamos. Tabelinha marota. Puxa para o meio. Olha para o gol. Batida aí. Pitbull. Mais um mal na trave. A segunda dele. É isso, mano. É o drama. É uma final de Europa League. A zebra, mas ela está comendo solta com vontade. Ela está sapequinha, mano. A zebra não é uma. É uma manada inteira de zebras nesse jogo. Pitbull ganhou na força física. Meteu marcha. Aí o Liverpool. Meu Deus do céu. Meu pai sagrado. Quase 40. Segue 3x2. Standard Liege. Bola tirada pela zaga. Tudo que eles querem é segurar essa pressão ali e mandar a bola para longe. O time do Liverpool também mexe, hein. Mais uma alteração. Mais um jogador descansado. Aqui o Pitzeira. Pediu. Não tocaram. Mandou. Lança um bate de novo. Bola na trave. Foi na trave. Vamos ver esse lance que foi muito rápido. A câmera virou de repente. Mas olha. No pé da trave, velho. No pé da trave foi o camisa 16. Quase 40, hein. Vai estourar 40 aí do segundo tempo. Ah, aí. Olha o lateral. Os caras não estão conseguindo bater um lateral, velho. Um lateral. O time está suicida no ataque. E o Standard Liege tenta. Os caras não se acovardam só na retranca. Só falta o nosso goleiro vir aqui para frente. Vamos dar opção. Recebe Pit. Mata na caixa. Olha para o meio. Dá o tapa boa. Enfiada de bola. Tem tabelinha marota. Se caprichar na área, nós guarda. Teve desvio. Vai todo mundo para o ato. Não teve. Ele mandou essa bola para fora, velho. Eu não acredito. Aí o Pitbull domina. Vai o Liverpool. Vai todo mundo. Geral, geral. O cara toca para trás, velho. O cara toca para trás. Vai estourar o tempo. Vamos para os acréscimos. São apenas três. Olha o Pitzeira. Vai para cima. Acredita, acredita. Pitbull desviou o zagueiro. E quase matou o goleiro. Mas ela não vai para a rede. De jeito nenhum. Pode tentar o que for, velho. Mas hoje não vai. O Standard está ficando com o título. Vai o nosso goleiro também. Olha o drama. Olha o drama. O goleirão também está na área. Tem cruzamento para ele. Nossa senhora, velho. Ele deu uma de zagueiro. Que canelada. Recupera o Liverpool. Tem Pitbull pedindo. Caiu. Foi falta. Foi falta. Vamos ter a cobrança, hein. Dá para bater direto, velho. Dá para mandar para o gol. E o Pitbull está na cobrança, rapaziada. Senhoras e senhores, é agora ou nunca. Capricha nela. Pitbull. No travessão. Impressionante. Olha o goleiro. No rebote. O que ele marcou? Escanteio. Tiro de meta. Ai, meu Deus. Geral, hein. Vai deixar mais um ataque esse juizão. Vai deixar mais um. Pitbull vai para cima deles. Pitbull vai para cima. Acredita. Tomou. Vai acabar. Vai. Ganha. 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 Perdeu. Já era. Não tem reset nessa parada, mano. Não tem reset. Olha só a zebra histórica na final de Europa League. Mano, a gente lutou, cara. O Pitbull meteu os dois gols do time. Meteu três bolas na trave. Uma falta no travessão, irmão. No travessão. Mas é isso. Aqui não. Nananina, não. Não tem reset. Pitbull 9.4. A nossa nota. 9.4. Caraca, hein, mano. Que final de temporada absurda. Absurda, rapaziada. Depois dessa, na moral. Tamo junto sempre. Próximo episódio a gente vê o que restou da parada. Vamos ver só a artilharia da Europa League. E vamos pular também, né, a gente já foi campeão aí da Champions, da Premier League. Nosso título do ano. E a seleção. Pitbull, obviamente. E ele também teve um outro meio campista e o Arnold, do time do Liverpool. Pitbull, camisa 9, capitão da seleção. Europa League, ele foi artilheiro com 11 gols, hein. A gente entrou no mata-mata, mas conseguimos ser artilheiros ao lado do Rafael Leão. E quase que a gente consegue ser artilheiro da Champions também. Já pensou? Artilheiro das duas. Na Premier, disparado aí com 38, um gol por cada rodada. E, mano, o Haaland foi mal, hein. Pitbull também foi eleito o craque da temporada. E vamos que vamos. O próximo episódio tem muito mais. Mas, cara, que final, hein. Que final de Europa League assustadora. Tamo junto, rapaziada. Comente se vocês sentiram emoção assim como eu. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vire membro caso você queira ter acesso antecipado aos próximos episódios. Valeu!